É o DJ Vianna Beat, é o brabo da putaria É o DJ Vianna Beat, salta a putaria porra Esse é o DJ WF, a menina enlouquece Enlouquece, 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 enlouquece Atrevida no caô, ela quer ser tá maneiro Atrevida no caô, ela quer ser tá maneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Atrevida no baile, até dentro do banheiro Fogo, 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 fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Não quer papo de romance, se tá rolando o baile Por favor, então me chame, que eu broto no mesmo instante Procurando as solteiras, que tá fim de dar um lance Procurando as solteiras, que tá fim de dar um lance Fechamento é você, que nunca abandona Sempre me deixa meca e solta putaria Forra, Jay Giana, tutti, é um braço da putaria Jay Giana, tutti, solta putaria Forra, DJ WF e a menina inlocase Atrevida no caô, ela quer ser tá maneiro Atrevida no caô, ela quer sentar maneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Nós estamos fazendo no baile, até dentro do banheiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Não quer papo de romance, se tá rolando o baile Por favor, então me chame, que eu broto no mesmo instante Procurando as solteiras que tá fim de dar um lance Procurando as solteiras que tá fim de dar um lance Fechamento é você, que nunca abandona Sempre me deixa meca Fechamento é você, que nunca abandona Sempre me deixa meca E sempre com a porra Nem que seja no boquete Sempre comparece Nem que seja no boquete E sempre com a porra Nem que seja no boquete Sempre comparece Nem que seja no boquete Solta a putaria, porra DJ Viana Beach É o braço da putaria DJ Viana Beach Solta a putaria, porra DJ WFM tenta enloquece Inloque, 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 inloque Inloque, inloque, inloque...